Lá, está sob custódia da polícia um aposentado de 67 anos que matou a própria mãe. Olha que história. O Balanço Geral traz detalhes agora com o Lucas Carvalho, porque este homem estava transtornado, estava transtornado, estava transtornado. A polícia é chamada, porque olha, este homem está transtornado no apartamento e está querendo se matar. A polícia chega, o bombeiro também chega na história. E lá eles descobrem que esse homem havia matado a mãe. Bem, reportagem completa. Bom dia, peruca. José Roberto Pereira Paz, de 67 anos, foi preso em flagrante, acusado de matar a mãe, uma idosa de 87 anos, a Maria José Bezerra Paz. Esse crime foi no apartamento da família, num edifício que fica no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. A princípio, a polícia militar foi chamada para poder conter uma tentativa de suicídio. Era José Roberto quem ameaçava se jogar do nono andar. Ele foi resgatado pelos bombeiros, mas ficou ferido e foi levado para a Santa Casa, que fica na região central da cidade. Mas olha, peruca, a trágica surpresa veio quando os policiais entraram no apartamento e encontraram o corpo de Maria José. Ela tinha sinais de estrangulamento. Além da idosa, também foram achados mortos os dois gatos dela. Agora a polícia vai ouvir o depoimento do acusado para apurar qual foi a motivação do crime, entender o que realmente aconteceu. José Roberto está internado sob custódia e o corpo da vítima foi enterrado no cemitério do Redentor, no Sumaré, na Zona Oeste da capital paulista.